Mata-mata em equipe Profit pronto para avançar Indo atrás de você Profit Profit pronto Ahmet de Trapani Um bom dia Boa! 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 Inimigo batido. Boa! 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 Inimigo morto. Neutralizado. Neutralizado. Inimigo morto. 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 Vant pronto para despacho. Comando. Blackjack solicitando o Vant. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Minimigo morto. Tenemos que entrar. Vant. Nome. Nome. Reclorado. Inimigo morto. Vant. Inimigo morto. Inimigo morto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão se alinhando a caminho. Objetivos da missão cumpridos. Preparem para evacuação. É por isso que você veio, Adelio. Nada mal. Desparabéns.